Fala galera, tudo bom com vocês? Acabei de voltar da praia, por hoje é só, minha mãe tá querendo que eu vou lá ajudar a arrumar as coisas do Natal. Eu não vou. Tudo bom? Você que tá assistindo isso depois. Um beijo. É que eu tô com sono, sabe? De dormir aqui. Gente, vou ensinar pra vocês isso aqui, ó. Pra quem não sabe, se chama sacanagem. Isso aqui é uma pura sacanagem. Isso aqui é bem gostoso, galerinha. Eu vou ensinar aqui pra vocês, ó. É assim, ó. Tem a sequência, é queijo, manjericão, tomate e azeitona. Olha só, façam isso. Acabei de ouvir a dica que tem que ter um tempero depois, então me desculpem, mas façam isso em casa. Mostrem pras mães de vocês. Isso aqui, ó, é pra entreter as crianças. Geralmente, minha família faz esses tipos de coisas quando a gente tá assinada pra fazer. E aí eles querem dar alguma coisa e aí sobra isso aqui. Olha que legal, fica fazendo um monte disso. E também a gente tá fazendo... O que você ia falar? Ah, ele também esqueceu que a gente tá fazendo isso pra amanhã porque a gente vai comemorar o Natal. É, o Natal já é meio que hoje, né? É meia-noite. É meio que... Eu não tô virando a cara. Você vai continuar aqui? Tá com certeza. Você tá me filmando alguma coisa? Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu... É... Acordei agora. Eu dormi. Dormi a tarde inteira. E eu tomei um banho e agora estou aqui. Depois de... De uma tarde muito trabalhosa. Eu fiz tudo, mano. Fiz todas as comidas aqui em casa hoje. Eu faço tudo nessa casa. Se não fosse eu, espetando aquelas paradinhas lá, esse Natal não estava acontecendo hoje. Hoje é tudo graças ao papai aqui, ó. Tira! Deixa eu achar outra. Eu entro. É dois... Nossa, Gustavo. Os dois saem. Porra! Eu não vou. Rápido! Você é muito ruim nesse jogo. Nossa, muito bem. Rik, você é muito ruim nesse jogo. Caramba. Opa! O pessoal tá nervoso aqui. Merda, strike. Só temos profissionais aqui hoje. Pode jogar de novo. Não, aquaria não é esse. Morde de gente bom. Morde. Faria não quer confusão bem longe. Você fica... Você é assim? Mas eu tento não fazer. É do signo. Minha voz é assim. Mas eu tento não fazer. Você não tá confundindo com a faria? Tipo... Ela lembra de coisa que ela te deu e já era na cara. Não, mas não coisa que deu. Você tá gravando a bota que tem no Snap. Antes eu ficava caralho, é Natal, não sei o que. E hoje eu tô tipo... Tá, hoje é Natal. É verdade, eu tô assim também. Uhul, Tamirés, é nóis. Quem que eu sou? Jó? Começa. Não, eu sou Jó. Essa aqui é minha namorada. Brincadeira, gente. Ela não é minha namorada, não. Não, não xinguem ela a parra e gelo lá. Por favor. Ela é minha namorada agora. Ela é o quê? Comentem lá no Instagram. Ela é o quê? É uma gostosa essa bucha. Deixa eu me jogar em paz. Ah, isso. Muito bem. Não, só essa. Falta o cara. Ah, não. Na verdade, deixa ligada. Eu vou levar uma mão no gato. Ah, droga! Meu Deus. Acho que eu também tenho que me ensinar a cantar. Aí tem que. Posso tá? Ela não é uma boa, não mexe. Ótima. Ótima, Túlio, ótima. Você foi perfeito. Deixa eu pegar meu celular. Eu tô muito bom. Nossa, eu vi que isso. O quê? Eu preciso de um help seu. Que help? Precisa? Uma cueca sua. Pra quê? Pra colocar uma ajuda com esse macacão aqui, porque eu quero um compridinho e eu não tenho suas cuecas que estão compridinhas, essas novas. O que é isso aí no seu pé? Você não vale para você nem tudo. Ha, ha. Ô, knockout! Segundo! De um lado temos o Anderson Silva, do outro lado tem o que? É o Vitor Belfort, Vitor Belfort Vocês são muito bons Olha minha pose, Gustavo Mano, eu não sei jogar esse negócio Vem, amor, vem Calma pra quem Muito bons Olha minha pose, Gustavo Desculpa Não mereço isso Minha mãe, meu Deus, já parou de chorar? Eu não Túlio, você luta muito bem, cara Se você lutasse assim numa luta Você com certeza ganharia E as pessoas tem medo de você agora Música A gente vai dar coisas ruins Brincadeira, coisas boas, Paloma O que você perguntou? O que você perguntou? Se eu come o pequeno Snap, você já mandou? Droga Baixa o sino pequeno Gente, daqui a meia hora é Natal É tipo Ano Novo, né? Deu meia noite, todo mundo pula Ah, mas eu não tô falando nada Eu não quis dizer com a emoção Eu só falei daqui meia hora Deus, que gata Vem aqui Calma Apareceu de ponta Sorria pra cá Você não vai jogar Você não vai jogar Ele tá perdendo Chega Oi gente, já estou pronto Tudo a ver Oi gente Feliz Natal pra vocês E pra família de vocês Que Deus continue abençoando A vida de cada um de vocês Muito obrigado por tudo É isso aí, um beijão Música Esse é um típico animal Que vive sozinho Solitário Muito feroz Galera, isso aqui Se chama sacanagem Eu não sei se vocês conhecem isso aqui Sei que é gostoso Mas é muito engraçado Os caras falam Ô, vamos fazer a sacanagem Imagina minha mãe Falando assim Gustavo, vem aqui Vamos fazer sacanagem Super legal Ô, novinha Quero ver tu aguentar Se um já dá problema Dois vai te fazer pirar Ô, novinha Quero ver tu aguentar Se um já dá problema Dois vai te fazer gamar Não, não tem problema Não tem problema Não tem problema Ou vamos fazer algo